Selena Gomez, Eu Gosto de Ficar Sozinha Selena Gomez e Andrew Drew Taggart foram apontados como par romântico. A cantora e atriz de 30 anos e o membro do Dasha em Smokers e comercial Chazero, de 33, foram vistos a jogar bolo e no domingo no Daguter, em Nova Iorque. No entanto, Gomez pareceu responder aos rumores partilhando uma story no Instagram, Eu Gosto de Mais de Ficar Sozinha. Selena falou sobre os seus tactos de relacionamento durante a primeira temporada como apresentadora do Saturday Night Live em maio de 2022 esclarecendo, uma razão pela qual estou muito feliz em apresentar é porque sou solteira. E eu ouvi que o SNL é um ótimo lugar para encontrar romance.